Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. 10 horas, 12 minutos, horário de Brasília, a terra da Camila. Camila Mardila tá com a gente aqui, ó. Vocês viram o filme Que Horas Ela Volta? Sim. Paulinha, eu sei que viu. Ontem eu assisti pra bater esse papo aqui. Alguém mais viu? Eu assisti e quando terminou a sessão no cinema que eu tava, todo mundo... Além de enxugar as lágrimas, você estava fazendo... Todo mundo levantou e começou a aplaudir a sessão. Sério. E aí, Ari? Eu não assisti ainda, não consegui assistir ainda. Zé? Também não, não assisti. Olha, o filme é arrebatador, é uma monstruosidade, assim, e eu não vou nem dizer pela estética, enfim, pela linguagem, principalmente pela mensagem que ele passa, pelo assunto que ele traz à tona, cutucando aí a nossa pele, arranhando a nossa pele, os limites, os direitos e deveres. Olha, acima de tudo, eu acho que o filme, ele nos obriga a uma reflexão sobre essa questão da ética que envolve as relações humanas aí. Não tem como sair da sala, da exibição, sem ficar paralisado nesse assunto, nesse pensamento de que a gente pode ser realmente crápula nas nossas relações humanas e sem se aperceber disso. E o filme propõe que a gente... Propõe não, ele obriga a gente a colocar o ser antes do ter, né? Porque é tudo isso que vem à tona quando a gente vê a relação da Regina Cazé, que vive a personagem Val, da trama, com a patroa e com aquela família de classe média alta. Então a gente está aqui com a Camila Mardila, como eu disse, que interpreta a Jéssica, a filha da Regina Cazé, e com a Terezinha também, a dona Terezinha, que vive o dia a dia, que trabalha como doméstica, como diarista ou doméstica, Terezinha? Doméstica mesmo. Doméstica. E para botar no bolo essa conversa aí com a gente, né? Vamos lá, o que você sentiu ao ver o filme Pronto, Camila? Obviamente é de uma geração que ainda... Hoje em dia as pessoas estão considerando a possibilidade de serem responsáveis, né? Com relação aos cuidados com a casa, muito esforçado pela situação financeira, que é difícil no país, é difícil você manter dentro de todos os regimentos da lei um funcionário em casa. Mas a gente é de uma geração que era comum ter ajudantes em casa, né? Quando você viu o filme Pronto, o que te veio à cabeça, além do envolvimento, obviamente, que você teve ali com a história toda? É, eu imaginei, desde que a gente estava gravando, mas depois ver o filme Pronto, é... Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, assim, na casa da Ana, eu não conseguia respirar durante o filme, assim, porque ele realmente ia provocando uma tensão de você enxergar uma coisa que você viveu ou que você tem... Que a gente tem muita referência, né? Ainda da empregada que mora na casa, que ainda existe, né? Tudo bem que agora eu acho que é, assim, uns 2%, mais ou menos, né? Depois da PEC, enfim... Mas eu, quando eu era criança, eu lembro de ter muitas famílias que a empregada morava na casa, que não conseguia ver a filha, que não tinha tempo para construir a própria vida, né? Se transformar num indivíduo, num cidadão, enfim... Então, muitas saíam do Nordeste, vinham e não conseguiam se firmar como indivíduo porque vivem em função de uma família, né? Se quer jantar meia-noite, ela está lá servindo meia-noite, acorda, como disse a Terezinha aqui, que a gente estava conversando, 5 horas da manhã para pegar o pão quentinho e não tem horário e nada regularizado, enfim... Então, eu achei, realmente, quando eu vi o filme, que ele ia trazer muito essa cutucada, assim, de como a gente esqueceu de pensar as nossas relações, né? Agora, a Camila, no filme, ela vive um personagem... O difícil aqui é... a gente não vai fazer spoiler, né? Mas é um personagem que retrata um outro Brasil, um Brasil que começa a questionar essa relação, né? Um Brasil que começa a ver essa relação mudando. Você, quando viu, e eu não sei se você já viu aí com plateia, com as pessoas... Como é que as pessoas comentam com você, por exemplo? Olha, pois é, está diferente mesmo, né? Há uma mudança nessa relação trabalhista entre doméstica, patrão... As pessoas comentam isso com você, Camila? Sim, e como o filme estreou nos Estados Unidos e depois em Berlim, muita gente perguntava, nossa, isso ainda existe? É, assim, é uma reação muito forte a... Eles falavam... porque pelo jeito que o filme é filmado, às vezes parece quase documental, mas ao mesmo tempo, para eles, era muito difícil de digerir que existe essa relação de trabalho ainda no país, né? E a Jéssica é essa personagem que já vem com essa ideia de que a sua... Seu valor enquanto cidadão não está atrelado à sua condição financeira, né? Você, ela, enfim, traz essa ideia da mobilidade social, da pessoa que quer construir a sua própria história e que não está condenada a reproduzir esse ciclo da mãe quando é empregada, a filha tem que ser, enfim... Mas, por outro lado, também tem essa relação da filha com a própria mãe. Quer dizer, a mãe que realmente, por algum motivo de achar que ia conseguir sustentar aquela filha, acabou criando esse distanciamento entre as duas, no que a mãe considerava que ela estava cumprindo o papel dela para fazer o melhor para a filha, e a filha que, num primeiro momento, não reconhece, de repente, toda essa loucura que foi, né? Também tem esse negócio no filme, né? Essa ligação da mãe e da filha, como que ficou, né? Nesse tempo que elas se distanciaram. É, porque foi muito... Pela história das duas ali, a Jéssica chega... Ela se surpreende que a mãe ainda mora na casa dos patrões, né? Esse é um dado que ela não tinha e que a mãe meio que omitia. E a Jéssica, ela chega para estudar arquitetura, ela acredita que a arquitetura é um instrumento de mudança social. Então, ela chega e vê a mãe vivendo nas condições que são totalmente contrárias ao que ela acredita que deve ser, né? O Camila, vamos lá. A Terezinha está aqui com a gente também para dar o testemunho dela sobre essa situação, né? Porque muitas vezes a pessoa, pela própria condição de vida, são pessoas humildes que não se dão conta da possibilidade de serem consideradas iguais, né? Dentro de uma situação como essa. Você vai, se aloja dentro de uma casa, trabalha sem horários, toda hora é hora de trabalho. Como é que é a tua experiência, Terezinha? Como é que você tem vivido... Quantos anos você já trabalha como doméstica? É 15 anos. 15 anos. Como é que você enxerga essa situação? Hoje, eu até acho que estão bem melhor, porque antigamente era mais ruim. Eu me sentia como um escravo. Olha, tá vendo? Eu deixei a minha filha no norte para minha mãe criar, achando que ia dar uma condição boa para que nem ela te seguia. Mas não deu. No final, a minha filha se revoltou contra mim e achou que eu abandonei ela. Mas não abandonei. Sim, você estava fazendo o teu melhor, né? Eu tinha que trabalhar para ajudar. Porque naquele tempo a minha mãe não tinha condições de me criar sozinha. Me criou com o meu pai. Aos 15 anos, ela achou que eu tinha que ter um trabalho. Esse trabalho seria numa casa de família. E essa rotina eu venho trazendo, graças a Deus, até hoje eu não sabia fazer nada, aprendi a fazer tudo. E hoje eu me sinto orgulhosa de saber que eu tenho um trabalho, que eu trabalho, que o meu trabalho é um trabalho honesto. E que é um dinheiro limpo que eu ganho no final do mês. E sou feliz assim. Sim. Peço a Deus que me dê muita saúde também. Porque a gente doente também, a gente não pode trabalhar, né? Quantas histórias como a sua, né? Como a retratada no filme, como a sua, Terezinha, que fazem de tudo, o possível e o impossível, para seguirem na vida, seguirem buscando o seu objetivo com honestidade, que você falou, ganhando o seu dinheiro limpo. A gente está aqui na linha com a advogada trabalhista, a Fabiola Marques. Bom dia, Fabiola. Oi, bom dia, Vinícius. Edgar, que está falando com você. Oi, desculpa, Edgar. Oi, Vinícius estava lá em cima. É verdade, é que ele falou comigo primeiro. As pessoas confundem, me confundem com isso. As vozes são muito parecidas. Ô, Fabiola, muito está se evoluindo na questão das leis trabalhistas, né? Essas novas medidas entrando em vigor agora, com o pagamento do fundo de garantia, os acordos entre as partes e tal. Mas tem aquela questão um pouco mais silenciosa, né? Que fica ali no âmbito íntimo, no âmbito das residências ali, onde não fica muito claro, onde coisas que não são de muito bom tom são muitas vezes tratadas ali e o empregador muitas vezes exerce a função do opressor frente àquela pessoa humilde que está ali buscando o seu trabalho, o seu sustento. Qual, o que você pode mais dizer que a gente evoluiu nesse sentido? Olha, primeiro a gente pode dizer que a evolução, infelizmente, ela ocorre a passos muito lentos. Então, a Constituição Federal, desde 1988, já garantia alguns direitos à empregada doméstica ou aos empregados domésticos. E vou falar especialmente da empregada doméstica, porque aqui no Brasil, 93% dos empregados domésticos são mulheres. Então, o número é infinitamente maior de mulheres do que de homens. E a legislação, ela não acompanhou a evolução da própria sociedade. Então, a empregada doméstica, até em função de questões sociais, do próprio desenvolvimento, da dificuldade da classe média, da classe média alta de executar suas atividades. Então, o empregado doméstico, ele acabou exercendo uma atividade muito importante para o funcionamento da família. E isso foi desenvolvido pela legislação trabalhista de forma muito devagar. Então, só recentemente é que os empregados domésticos ou as empregadas domésticas tiveram uma equiparação efetiva com os demais empregados. Antes, eles eram, entre aspas, subempregados. Eles não tinham os mesmos direitos, como o fundo de garantia, como a jornada de trabalho. E ainda hoje, essa dificuldade para fiscalizar dentro das próprias casas, das residências, também é muito grande. Vai ser um desafio muito grande para o poder público para verificar se as leis estão sendo cumpridas. Agora, ainda assim, a legislação não consegue resolver todos os problemas e, efetivamente, o que acontece dentro das casas. E é justamente isso, porque, doutor, existe uma questão de proximidade, mais do que uma relação de patrão e empregado. É uma proximidade, um vínculo que se cria ali dentro da casa, que muitas vezes exceções são abertas. E aquilo tudo que está colocado ali no contrato, que estaria dentro do escopo, do trabalho, acaba sendo negociado de uma maneira diferente. Como você fiscaliza e coloca isso numa balança? Então, primeiro, o empregado doméstico e a empregada doméstica estão dentro da residência. Então, eles veem tudo, eles sabem de tudo, eles têm um conhecimento de como funciona a casa. E a relação é muito próxima. Então, por mais que a lei venha e diga, olha, você pode compensar a jornada, mas a jornada para ser compensada depende de um contrato escrito. A gente sabe que no dia a dia, essa negociação é feita verbalmente. Às vezes, na hora, o empregador, ele necessita sair, não vai conseguir chegar em casa por causa do trabalho. Precisa que o empregado doméstico estenda a sua jornada para receber os filhos, para continuar com as crianças. Enfim, existe uma proximidade muito grande que justamente afasta o que a lei exige, que são determinadas condições impostas, escritas, que a gente não vai conseguir, eu tenho certeza, observar. E isso vai acabar desaguando no poder judiciário. Doutora, é um acordo baseado ali na informalidade da proximidade, né? Então, mas aí na informalidade dessa proximidade, eu acho que a gente sempre tende a agir com ética, né? E aí o filme nos traz, e eu ouço o relato de todo mundo que assiste, fala assim, olha, nem sempre o que a gente acha que está agindo com ética, é com ética. Como é que fica essa... É uma linha muito tênue, né? Não, tem um exemplo do filme, que até a gente... É muito tênue e depende muito de respeito e de educação. Eu acho que o que a gente precisa levar é educação. As pessoas têm que respeitar o próximo no exercício das suas atividades, né? Então, você exagerar nos pedidos, você tratar mal as pessoas, ou mesmo, às vezes eu ouço muito, né, de determinados empregadores, Ah, mas eu dei roupas para minha empregada, eu ajudei a comprar móveis, ou eu peguei aquele móvel que eu não usava mais, a geladeira que eu não usava mais, que eu troquei por uma nova e dei. E nem assim ela considera tudo isso que eu fiz por ela. Então, esse tipo de relação é que é complicada. Elas fazem isso para... Elas... Vamos incluir nessa. Nós todos fazemos isso para amortizar uma culpa, talvez, e não reconhecer no outro um igual, um ser igual, né? E tem um episódio no filme que a gente pode falar que nem é spoiler, porque até é usado na página do filme para divulgar, que é a história do sorvete do filho da patroa, e que em algum momento é oferecido para a Jéssica, que é a personagem da Camila, e ela aceita, porque ela aceita, ofereceram, ok, e aí ela come. E aí a Val vem e fala, ô, querida, não, eles estão te oferecendo por educação, e porque eles sabem que você vai dizer não. Eu acho que o mais perigoso não é nem esse acordo, que é o acordo de trabalho, mas são esses acordos, assim, sabe, escondidos, a entrelinha, e que ninguém entende, na verdade. Olha, a gente está com o repórter, eu pedi para a doutora Fabiola ficar com a gente na linha, o Vitor La Regina foi ouvir algumas histórias curiosas aqui, dessas profissionais, vamos conferir. Oi, Edgar, bom dia, bom dia a você, a todos da bancada do Morning Show, nós vamos contar histórias agora aqui, Edgar, que parecem inacreditáveis, mas são verídicas. O caso é o seguinte, quem trabalha como diarista, ou faxineiro, ou mesmo empregada doméstica, tem muito o que relatar sobre apuros e fatos engraçados. A faxineira Cristiane Ramos, que conversou com a produtora Nani Cox, fala do dia que teve que trabalhar quase que num jardim zoológico particular de uma certa pessoa. Vamos ouvir. Esse senhor informou para mim e para a minha mãe que a casa estava limpa, né? Aí a gente foi lá, né? Quando a gente chegou lá, a casa estava podre. Fora que tinha mais de cinco cachorros, né, na frente. E a gente limpando a casa, né, a gente foi lá para o fundo, a gente descobriu, né, o dono chegou e pediu para a gente alimentar um bichinho lá no fundo da casa, né? Aí a gente arrumando a casa, né, aí eu peguei, né, falei assim, ah, vou alimentar esse bichinho, só que eu não sabia o que era, né? Quando eu entro no quintal dele, lá no fundo, tinha uma cobra. Que isso! Imagina, meu caro Ed Show, pelo menos eu sei que vocês aí do Morning já estão acostumados com cobras, né? Já até levaram uma vez para o estúdio, que eu lembro, com tratador e tudo. Bom, agora nós vamos a uma solução caseira. Nós ouvimos a Maria Eunice Silva, a Nisse, que trabalha aqui na Jovem Pan, e também tem muita história para contar, viu? Por exemplo, do dia em que ela foi uma agente de combate ao tráfico de drogas. Duvida, é? Vamos ouvir. Só uma casa que eu limpava e o moço criava, ele tinha uns pés de maconha. E como eu não sabia o que que era, eu jogava água. E um dia ele ficou muito bravo, porque as folhas lá... Ficou afogado o pé, eu acredito nisso, né? Ele foi afogado os pés de maconha. Ele ficou bravo comigo, mas a esposa dele falou que não tinha nada não, porque aquilo era maconha, a gente tinha que matar mesmo. Viu? Isso mesmo, Edgar. O que seria de Pablo Escobar se a Nisse combatesse o narcotráfico? Fica a pergunta aos historiadores. Valeu, Edgar, até a próxima. Valeu, Larisina. Olha, se Nisse trabalhasse, como é que é, na Catedral de Escobar... Ia dar um problema, hein? Ia ser demitido por justa causa. Essa droga dele era outra. Ele gostava de dar um pito também, né? Ele tinha os pés particulares lá dele. Vamos finalizar com a doutora Fabiola, que tá aqui na linha. Quais são, então, as regras básicas que devem constar num contrato entre empregado e empregador na área doméstica? O que é, efetivamente, do métier da profissão? Quer dizer, o que que tá na norma que tem que fazer? O que que eu posso pedir? Eu posso pedir o copo d'água? Eu tenho que... O que que é? O que que estabelece essa relação? Então, a primeira coisa é descobrir quem é o empregado doméstico e diferenciá-lo da diarista, né? Então, o empregado doméstico é aquele que presta serviços dentro da residência, né? Tem uma atividade habitual, subordinosa, onerosa, uma atividade pessoal, é só ele quem presta serviços e desde que ele trabalhe por mais de duas vezes na semana. Então, os trabalhadores que prestam serviços limpando as residências, por exemplo, durante uma vez por semana ou até duas vezes na semana, só tem o valor que foi combinado com o tomador dos serviços, com o dono da residência. Já aquele que trabalha mais de duas vezes, obrigatoriamente, ele tem que ter a carteira de trabalho assinada. Esse é um requisito fundamental, né? Hoje, infelizmente, mais de 50% das empregadas domésticas não tem ainda carteira de trabalho registrada e anotada. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, empregado doméstico tem que ser maior de 18 anos. A atividade, ela é considerada como uma atividade prejudicial e, portanto, aquela história, né? Que a gente ouve muito, até o caso da Terezinha que ela estava contando, que começa a trabalhar aos 15, aos 16 anos numa casa de família, isso hoje não pode mais acontecer. Para ser empregado doméstico tem que ter 18 anos. Ainda, tem que trabalhar num limite de 8 horas diárias, tem que ter intervalo dentro dessa jornada de 8 horas. Se trabalhar além da jornada de 8 horas, tem direito a um adicional de 50%. Se trabalhar em jornada noturna, que é considerada entre 10 da noite e 5 da manhã, tem que ganhar também um adicional de 20%. E tem todos os direitos como qualquer outro empregado. Então, ele tem direito a férias, né? De 30 dias acrescido de um terço. Então, não é só o valor do salário, é o valor do salário mais um terço. Tem direito a décimo terceiro. Tem direito, no caso de uma dispensa, a aviso prévio. Tem direito ao fundo de garantia, que deve ser depositado e deve começar agora no mês de novembro. Então, os empregadores devem ficar atentos, porque o governo está para editar uma regulamentação explícita a respeito do simples doméstico, para que a gente possa fazer o recolhimento de forma correta. E o recolhimento deve ser feito sempre no dia 7 do mês. Então, provavelmente, a partir do dia 7 de novembro, a gente já vai ter esse pagamento. Além disso, o empregado doméstico, ele não pode ter, que eu acho que também é outra informação importante, não pode ter o desconto relativo ao local de trabalho, não pode ter descontos de alimentação. O empregador tem que fornecer estes benefícios. Vale transporte, por exemplo. Vale transporte, também tem direito. É um empregado normal. A grande dificuldade, eu acho, a gente vai ter no começo, para a adaptação às novas regras. Como? Que é importante e que a lei diz que é obrigatória. A anotação do ponto do empregado. Isso é uma coisa que vai ser difícil. Eu já estou com dificuldade na minha casa e sou advogada e imagino os demais. Você cobrar a anotação do ponto e não uma anotação genérica, que o empregado chega, a gente combinou que ela chega às oito horas da manhã e vai embora às quatro da tarde. Não. Ela tem que anotar o horário correto de trabalho. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a doutora Fabiola Marques, advogada trabalhista, conversando e esclarecendo as nossas dúvidas aqui no Mônio Show. Obrigado, Fabiola. Obrigada a vocês. É um prazer falar com todos vocês. Um abraço. Agora 10h33, horário de Brasília, a terra da Camila Marzla. Você que está assistindo a gente pelo aplicativo da Pan ou pelo site, ouvindo a gente, pode interagir mandando sua mensagem de voz, hoje é a nossa pergunta, já que tem muito papo sobre cinema nessa edição do Mônio Show. A gente perguntou se você fosse ter sua vida, sua saga, a sua existência representada por um ator ou por uma atriz. Que ator seria esse? Que atriz seria essa, Terezinha? Quem seria essa atriz que seria você num filme? Quem você acha? Pode escolher qualquer. Regina? Já escolheu. Já escolheu. Camila, alguma preferência? Nossa, eu sou apaixonada pela Marion Cotillard. Olha. Vamos ouvir aqui uma sonora. O que será que as pessoas estão mandando para a gente? Eles também querem escolher os representantes de suas vidas. Vamos ouvir. Olá, galera. Do Mônio Show. Aqui tem o Faleja Aquilina. Estou em Campinas. Eu gostaria de falar quem me representaria. Se a minha vida fosse um filme, seria Cinderela. Porque eu tenho três filhas meninas e ela já vê filme de princesas. Beijo. Compreendo essa frase. Bom dia, aqui é a Thalita Cage de Brasília. E o ator que me representaria seria Jim Carrey. Porque palhaço feito eu, só ele mesmo. Colocava uma peruca e arrasava, pronto. Era Thalita ou certinho? Beijo. Thalita Cage. Se minha vida fosse um filme, quem me representaria seria o Mazaropi. Do Lucas de Piracicaba. Mazaropi, né? Aipira. Mazaropi. Terezinha, eu quero saber. Você já alimentou a cobra no serviço? Já afogou o pé de maconha? Graças a Deus, lá não tem isso, não. O que já aconteceu mais de insórcio, de esquisito na tua trajetória como doméstica, Terezinha? Uma coisa estranha que aconteceu. Um fato insórcio. Aquela situação que você falou, nossa, eu estou vivendo isso mesmo? Nossa, são várias caneleiras. Terezinha, dá uma dica pra gente. Sempre acontece isso em casa. Vira e mexe, você chega, chega a pessoa que trabalha na sua casa e fala, isso, Zé Armando, olha, quebrei isso daqui. Como tem que ser a reação da gente? Eu já tentei ter todas as reações possíveis. Você fala, não, tudo bem. Já chorou, né? Aí eu falo, pô, era meu carrinho de coleção. Aí, não, não sei o que lá. Como que a gente tem que... Me ensina, o que a gente tem que fazer? Quando eu quebro... Deve ser ruim pra vocês também, Eduardo, né? É horrível. A gente sente um frio de esperar o patrão chegar e ter que falar, eu quebrei isso aqui. É, você tem que falar que quebrou porque no outro dia o patrão procurar e não achar e você não falou que quebrou, vai achar que você levou embora, né? Aí, seja lá o que for, você tem que dizer que quebrou. Mas a gente tem que reagir como? Como é que você espera que seja a nossa reação? Ah, ele não vai gostar muito. Porque é coisa como você disse de consideração mesmo. Olha, você vê... Acabou de perder, né? Você vê como o filme é de verdade, né? Porque parece que a Terezinha viu o filme. Você tá sacando isso? Ela é impressionante. Mas eu não vi o filme. Ô, Carmela... Você sabe que eu fico, às vezes, pensando quando fica nessa situação, eu falo assim, como que eu vou reagir? Porque é óbvio que nenhum profissional quer quebrar a sua coisa, né? O profissional quer ser o melhor possível e fazer a parte dele, né? E, às vezes, você chega, você tenta, você fala assim, pô, eu não posso... Era algo do seu objeto, né? Mas você quer ser verdadeiro e quer respeitar a pessoa. E você acaba compreendendo a situação ali, né? E aí você fica numa... É, do outro lado também é complicado. Mais ou menos. Porque se tem uma relação já numa animosidade silenciosa dentro dessa relação... É só mais um motivo. É só mais um motivo. Tanto da empregadora, da patroa, que quer espezinhar a vida daquele ser humilde que tá lá trabalhando e ajudando, como a revolta de quem tá lá humilde, tentando ajudar e fazer o seu melhor, com quem tá ali oprimindo ali, né? E tem uma outra relação que é curiosa, que é com os filhos do patrão, né? Porque você acaba ganhando, assumindo um papel ali... É, você é uma figura sempre presente, às vezes muito mais presente do que a mãe, do que o pai daquelas crianças. Como é que é essa identificação, esse carinho, as crianças vão crescendo? Como é que é essa história, assim, pra você, Teresinha? A gente se apega muito. Se apega e você não sente vontade de sair dali nunca mais. Camila... Só pra ficar dando um cafuné. Só pra ficar ali perto deles e dando o que eles precisam, o que eles gostam de ter. Às vezes a mãe fala, ah, você trata meu filho melhor do que eu. Isso, olha aí. É tipo a desautorização da avó, né? A avó pode tudo não, mas ó, ela também pode. Não sou mãe, né? Nessa relação que a Paulinha falou, comentou, da Jéssica com a Val, né? A Jéssica, a Camila com a Val, a Gina Cazé. Tem um atrito ali, tem uma fricção ali estranha nessa relação. O famoso Fabinho. O que não acontece com o filho da família, que nasceu no colo dela praticamente e tem muito mais afeto na relação deles com o menino, com a própria mãe, né? É, hoje o Contardo Galigares escreveu uma coluna bem legal na Folha também falando sobre isso, assim, de como o afeto da Val e dessa pessoa às vezes também é muito aberto a fazer o possível e o impossível pra desempenhar ali com aquela criança, filha dos patrões, a culpa de ter deixado também o filho em outro lugar, sendo criado por uma transferência e que se coloca muito à disposição e que é uma abertura que tem um plus do que a mãe tem, né? Assim, do afeto, porque ela também desemboca ali essa... É, porque essa mistura, né? Que nem a advogada fala, parece ser tão exato, né? Ah, aí trabalha oito horas, aí não sei o quê. O ponto. E nunca é exato, nunca é exato. E acho que é por isso que o filme é sofrido. Por mais ético que você seja, por mais você ache que você respeita o trabalho... Qualquer pessoa que assistir vai se ver na boca da dona Bárbara, vai se ver num episódio que aconteceu ali e se for sensata, vai chorar, porque é uma mistura no cinema de gente rindo, porque a Regina Casé é muito engraçada em vários momentos. E tá dentro de um papel que ela transita com total facilidade também. Mas é muito difícil, pra gente, assim como deve ser difícil, pra empregada que deixa lá no norte a filha, como a Terezinha contou aqui, também é difícil pra mulher que contrata essa profissional, transfere pra ela o cuidado com o filho. Eu conheço histórias de mães que têm ciúmes da empregada, porque o filho busca... Pela presença que ela tem na vida do filho. O colo que busca é da Terezinha, não é da mãe. É, isso a gente vê nos playgrounds da vida. A criança está correndo pra babá e não pra mãe, né? E tem criança que chama a babá de mãe. Na minha casa é a Vera, até hoje, que me dá colo. Ela que compreende minha cabeça. Esse alemãozinho, né? Ariano, Zé. É tão bom, Edgar, pra você deitar no pau, ali na vela, no galzinho. Vera, preciso falar. Socorro, Vera. Camila, você falou de um certo estranhamento nos Estados Unidos, e eu li essa semana uma coluna da Nina, esqueci agora a coluna da Nina. Inalemos, que ela mora em Berlim. Isso, que tá morando em Berlim, e ela disse que quando assistiu o filme com outros alemães, né, as pessoas acharam que era uma ficção pura o filme. Você, quando foi levar pros festivais, a recepção era essa? É uma ficção, isso não existe. É, era muito. Eu fui pro festival de Berlim, né? E a reação das pessoas durante o filme é completamente diferente. Eles têm uma percepção de uns detalhes, assim. Só da... Eu lembro de uma cena que a dona Bárbara entrando pro café da manhã e ela tá toda montada, mega maquiada, vestida. Pra eles, aquilo já é uma comédia, assim, de tão exagerado, né? Uma coisa que não funciona aqui pra gente. E a coisa de ficarem pedindo o copo de água, acende a luz, pega não sei o quê, pega meu refrigerante, é uma coisa que realmente eles não conseguem assimilar. Mas eu acho que o filme também foi construído cinematograficamente, de uma maneira tão crua, que ele tem essa pegada quase documental, às vezes, de uma câmera meio escondida ali na cozinha. Que só pega ali o copo dele e o prato no chão do quarto, por exemplo. Por que que não levou na cozinha, sabe? Por que que não lava a moça? E aí, por isso, as pessoas perguntavam. Nossa, mas parece muito real, ao mesmo tempo que pra gente é muito estranho. Porque, realmente, eles não têm essa cultura das pessoas, né? Fazerem os seus... Brasileiro é folgado, né? Sua questão ali. É cultural, né? Já recebeu prêmio o filme, né? Foi, vai. Como é que... Camila recebeu prêmio, né? Junto com a gente. Como é a expectativa de estar aí frente? A possibilidade de concorrer a uma estatueta da premiação mais importante do mundo? Já tem campanha? Vai representar o Brasil na tentativa pelos cinco finais, né? Eu acho... Acharia incrível que o filme chegasse lá. E acho que muito pelo que ele conta da gente, assim, nesse momento, né? Acho que seria muito legal o Brasil estar sendo representado por essa história, especificamente. Tão de hoje, né? É que nem a Regina falou, se não é de hoje, é de, tipo, ontem. Sei lá. Ela é muito de hoje, ao mesmo tempo que conta o hoje contando a nossa história inteira, né? Assim, eu acho que... Você já se imaginou... Você já deve ter ficado ali no quarto, olhando no espelho, imaginando entrar naquele tapete vermelho do Oscar. Fala, velho. Já, já. Qual vai ser o discurso? Tremendo a pose no espelho. O discurso. Você vê o resultado dos festivais e aí, de repente, assim, pô, é a chance de ir pro Oscar. Ah, e teve uma reportagem esses dias que falou assim, é, a expectativa do Oscar nas mãos de Val e de Jéssica. Falei, nossa, que responsabilidade. E já tem campanha rolando? Você já tá... O que você tá sentindo o pessoal na internet com mobilização pra pressionar ali pro filme? Como é que tá isso? O filme tá sendo um acontecimento, porque eu nunca vi tanta gente ficar tão, assim, torcedor, ativo ali, divulgar junto. Isso que a gente tava falando do pessoal fazer evento pedindo o filme na própria cidade, porque quer ver e criticar distribuição, porque não chega na Zona Norte. Então, o pessoal engajado, assim. Aliás, sobre isso, informação tua, até 70 salas, né? Passam a exibir. Mais 70 salas. Entrando na quarta semana hoje, aí tem mais 70 salas que não estavam antes. Então, se não tava passando perto de você, dá uma olhadinha se agora não tá. E aumentando só também, né? Que é uma história um pouco diferente de vários outros filmes. Claro, sim. Aumentar muito mais da estreia. Então, o boca a boca, as pessoas têm pego muito o filme como uma bandeira, assim, mesmo, né? E mandam mensagens incríveis. Então, na torcida do Oscar, se for depender dos brasileiros, acho que estamos lá. Se você quer ver muitos comentários, a diretora, que é a Ana Molaerte, ela tem publicado no perfil dela do Facebook. É muito legal ficar acompanhando, porque tem as impressões de várias pessoas sobre o filme, e até as informações das salas e de tudo que tá acontecendo na campanha do filme aí, pra essa vaga. Olha... Agora tem que levar a Terezinha no cinema, eu digo. Olha, a Terezinha já viveu esse filme, mas a patroa é muito boa, me disseram. Ela não sabe. Mas a patroa é muito boa, me disseram. Antes de agradecer a presença de vocês aqui e desejar boa sorte pra gente, né? Posso me considerar a parte desse filme. Todo mundo é uma torcida, afinal. Você está torcida aí. Terezinha, você gostaria de estar fazendo outra coisa, que não o que você faz hoje em dia, pra tua vida? Se eu tivesse estudado... O que você gostaria? Você pode estudar ainda, não? Pode, né? Mas acho que já dá meio... Cansadinho já pro estudo. O que você acha que você ficaria feliz fazendo também? Ai, deixa eu ver o quê. O quê, Paula? Me dá uma ideia. Eu vou te dar uma ideia? Ela não pode escolher por você, Terezinha. Eu vou te dar uma ideia maravilhosa, Terezinha. Vamos pensar. O que você acha? Hein? Arquiteta? Decoradora. Pode tudo. Você pode sonhar alto, qualquer uma. Porque eu gosto muito de casa bem arrumada. Decoradora de interiores. Decoradora. É isso. Toda boa entregada doméstica é uma decoradora. É verdade. Ela não é, mas elas... Elas que organizam tudo. Terezinha deve organizar tudo e falar assim, não, é desse jeito que fica e não mexe ali. Se não ficar bem feito... E é do seu jeito, não é? Olha, Terezinha, obrigado, viu, por ter as suas palavras aqui, por trazer a sua história e contar, dividir a sua história, um pouco da sua história com a gente. Boa sorte pra você. E boa sorte também pra Camila Mardula. Obrigada, digo eu, viu? Boa sorte lá pra gente no Oscar. Parabéns pelo trabalho e... Tem trabalho novo vindo aí, né? Você interpreta a Cora Coralina, é isso? É, eu já filmei. Já filmou, já? O filme que eu fiz com a Cora Coralina e tem um episódio que eu fiz com a Laís Bodansky também, na série Psy, que estreia esse ano ainda, né, HBO. Legal. Parabéns pelo teu trabalho e boa sorte, tá? Obrigada, gente. Vamos lá, agora 10 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Você tá com a gente aqui até as 11h30 da manhã. É um programa emocionante, hein? Todo mundo, olha lá. Terezinha, tchau, Terezinha. Terezinha maravilhosa. Terezinha emocionante. Gente, muita gente se emocionou aqui no Twitter, acompanhando o programa. Aqui nesse estúdio. É. No estúdio. Bom, olha, quero saber, Aros, você sentiu o tremor, Aros? Nossa, foi meio estranho. Teve gente na redação que ficou com muito medo, não teve? Foi uma onda meio... Eu tô procurando o Vitor La Regina ainda, se alguém souber dele, por favor, mande notícias. Vou explicar, vou explicar. Vou explicar pra quem não tá entendendo nada desse papo aqui. Papo estranho, hein? Bom, na noite passada aqui no prédio da Jovem Pan, toda a redação levou um maior susto. Enquanto o pessoal trabalhava, o prédio simplesmente tremeu. Mas não foi só aqui, não. Em outros quatro estados brasileiros, o tremor foi sentido também. Quero saber, Alembral, qual a relação disso com o terremoto de ontem que rolou no Chile? Bom, na verdade, eu também não sei, né? Mas eu fui procurar. Que decepção. Não, tô brincando. Eu não sou especialista nisso, mas eu fiz o papel jornalista, não. Mas você trouxe especialista em placas tectônicas. Não sou. Ela é especialista em achar a fonte certa. Eu sou de humanas. O que eu fiz? Eu fui achar... É uma sismóloga, é isso? Então, eu fui achar alguém que entende do assunto e fazer o papel de jornalista, que é ser a tecla SAP. Traduzir o que essa pessoa me contou. E no caso, a gente conversou aqui com o professor do Observatório Sismológico de Brasília, Jorge França. Agora eu vou traduzir aí o que a gente é, a nossa conversa pro nosso ouvinte. Primeiro, todo mundo aqui na rádio relatou que foi uma espécie de labirintite coletiva na redação. Foi. É uma onda muito estranha. No momento do tremor, as pessoas não sabiam direito o que tava acontecendo. Na prática, a gente não sabia o que tava ocorrendo. Não sabia se tava tremendo mesmo, se tava todo mundo meio enjoado, meio tonto. Tá todo mundo meio incrédulo. E aí ele me contou que, na verdade, quando tem um tremor tão forte quanto esse que houve no Chile, de magnitude 8.3, essa onda se propaga por toda a Terra. Caramba. Essa terra é tão grande que a energia dela se propaga por toda a Terra. E às vezes a gente não tem o que sentir aqui, mas ela onda, passa por aqui. Quando ela passa em algumas cidades que tem uma estrutura geológica que ajuda a amplificar esse passar da onda, e além de ter prédios, ele faz com que isso aconteça nos prédios mais altos das grandes cidades. Então, Campinas, São Paulo, Porto Alegre, todas essas regiões são possíveis de sentir esses temores por causa do prédio e a estrutura geológica embaixo. Agora, o governo do Chile cancelou só na manhã de hoje, dessa quinta-feira, o alerta de tsunami que tinha sido emitido para todo o país na quarta, só que o professor Jorge França explica que esse tremor de ontem é tão grande que, apesar do alerta de tsunami ter sido cancelado, os tremores devem continuar tendo réplicas aqui nos próximos dias. Quando a pessoa percebe uma tontura, e aí eles pensam que, primeiro, eles não sabem que é um terremoto, depois, no momento, eles pensam, ah, isso foi o terremoto do Chile e tal, então é exatamente isso. Quando acontece isso, as pessoas começam a perceber, tem mais uma unidade, que os prédios como na Vila Paulista, as pessoas sentem mais, e aí acabam todo mundo chegando no consenso que foi um terremoto. No terremoto de ontem, pelo menos oito pessoas morreram, a que a gente sabe até agora, há ainda um número incerto de pessoas desaparecidas, dezenas de pessoas feridas, e mais de um milhão de pessoas tiveram que deixar as casas no Chile. Agora, a sensação para quem estava nos prédios aqui, e foi muito curioso, porque as pessoas não estão acostumadas, aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso, né? A princípio não sabe o que está acontecendo, e nós está, a redação da Jornal Pan, fica no 24º andar aqui do prédio. Então, imagina, nós estávamos no último andar do prédio, de repente começou a tremer, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Tanto que algumas faculdades aqui na Paulista, etc., acabaram liberando os alunos, os bombeiros receberam sem número de chamados por causa disso, e foi um tremor muito pequeno, foi quase que imperceptível. Tanto que a pessoa falou, será que eu estou com um labirintite? E a gente falou, dá um enjoo. Ela falou assim, estou no barco, sabe? O negócio está balançando e você não tem controle do que está acontecendo. Gente, agora é uma surpresa para vocês. Olha, a primeira pessoa que mandar uma mensagem de voz no Viber, 56.9009, dizendo, Monange, você é o máximo, ganha um super kit com os últimos lançamentos Monange. Tem shampoo, condicionador, hidratante, corporal, um monte de coisa legal. Para você saber mais, é monange.com.br. Mande agora, então, a mensagem, 56.9009, Monange, você é o máximo. Agora, 10h59, horário de Brasília. Vamos lá, Zé Armando, agora chegou a hora da entrega. Você falou que aconteceu um susto lá na regra do jogo. Que história é essa, Zé? Na verdade, é um susto na dramaturgia da Globo. Ontem, em função do futebol, quarta-feira é dia de futebol. Não tem como tirar a novela regra do jogo do confronto com os 10 mandamentos. A Globo registrou a sua pior audiência, isso no preliminar. No consolidado, pode subir até dois pontos. Então, pode mudar um pouquinho esse cenário. Mas eu acho que ainda continua sendo uma das piores audiências do horário nobre. Foi a pior audiência da Globo no preliminar para uma novela das 21 horas. Marcou apenas 19,7. É pouco, né, Zé? Paulinho acertou, né? Muito pouco. Eu também, eu votei 19 lá no Viber. Eu queria só dizer isso. A maioria votou no 19, no grupo aberto do Viber, do Morning Show. Olha, você também pode seguir lá no Viber. E então, foi um sustão, hein? É crise, Zé? É uma crise. E até para se entender por que a novela é a regra do jogo. Hoje eu boto até isso no meu blog. Foi uma pergunta que veio de um internauta perguntando... Pô, Vanuti, você fala aí que é por causa da violência, é por causa do sexo e tal. É, Vanuti, você fala aí, Vanuti. Mas você falou que essa novela ia mudar tudo. É, de que isso seria uma explicação simplista demais. Mas talvez seja isso mesmo. As pesquisas mostram que o público, no horário das 9 horas, está cansado. Que não importa a caixa de dramaturgia, a câmera escondida, a câmera embaixo, a interpretação naturalista, que é uma história bem contada. Mas não era essa novela que ia mudar a história toda? Então, mas talvez isso não pegou o telespectador. 19 pontos para a Globo, para uma novela das 9 horas. Eu digo, é Netflix. Cada ponto 60 mil telespectadores, é isso? 67 mil residências ou 90 e tantos mil telespectadores. Você tem uma conta que você muda ali. Sim. Mas o fato é que é baixo no confronto direto. Foram 40 minutos com os 10 mandamentos. Empate, 19.1 a 19.1. É preocupante. Claro, comemora a Record, que o produto conseguiu bater o principal produto da Globo. Mas lá na Rede Globo, com certeza, hoje é dia de fazer reunião e falar assim, ó, a Mara, a Mara, a gente tem que ver se é zoom rolar. Tem que dar a resposta para essa novela. É claro que... Você falou, falou, falou e não fez nada até agora. É claro que isso é uma mostragem, né, Zé? Imagina a pressão. 19 pontos e tal, vezes os 60 mil lá. Eu sou muito bom de conta, 1 milhão e 140 mil telespectadores. Para deixar lembrar com inveja da minha. Ele usou a calculadora. Muito bom de conta. Ele usou a calculadora, o telefone fixo dele. Você está preso sobre a bancada. Ele tem que se debruçar sobre a bancada. E aí, ó, para poder alcançar o fixo. Antes que falem assim, ah, mas isso aí é problema de São Paulo, a caretice de São Paulo, né? Porque sempre falam que é o conservadorismo de São Paulo. Tem outros dados. No Rio de Janeiro, a novela marcou 20,5, a regra do jogo, contra 21,3 de os 10 mandamentos. Belo Horizonte, 19 pontos contra 18 da Record. Em Recife, 24 pontos para os 10 mandamentos, 19,5 pontos para a regra do jogo. É crise. Nunca vista isso na dramaturgia. Ó, olha essa crise. Ô, Arus, vamos falar do famoso toux screen? O toux screen, o fim do toux screen? E aí? É o seguinte... Agora, o pensamento. Você vai ter um pensamento lido por um dispositivo móvel. Quase isso. Ainda não, no futuro, né? Você viu que o cara do Google falou que em 2030... Vai ser assim, né? Nós vamos ter nanorobôs que vão... Nós vamos ser meio robô, meio homem. E vamos pensar, ter um raciocínio híbrido. 2030, a aposta dele. Não sei, não estou confiante. Mas ainda não é o pensamento não, viu, Edgar? É um outro lance. Chama-se RealSense. E é uma tecnologia que a Intel coloca no mercado. É basicamente a captação de movimento, né? Ah, é o... É o... Kinect. Kinect, exatamente. O Xbox. O pessoal que está acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo site, está vendo as imagens. Eu fui lá no QG da Intel, aqui em São Paulo, para conhecer esses equipamentos que já estão no mercado com essas tecnologias. Então, por exemplo, tem jogo já com a captação do movimento. Então, esse que está na tela é empinar pipa. Você fica na frente da televisão, com a captação de movimento, você consegue brincar ali e jogar com outros jogadores, outros players que estão pela internet, evidentemente. E aí você empina a pipa lá pela tua casa. Tem um outro que é de futebol de botão. Você empinaria a pipa na praia, viu? Na praia, mas é legal, né? Com a brisa e tal. Mas se não der pra ir na praia, você pode empinar a sua casa. Tem um outro que é a captação do movimento para o desbloqueio do teu computador. Então, você chega próximo dele, você não precisa encostar no computador. Ele faz o reconhecimento facial e o desbloqueio. Isso é muito mais seguro, por exemplo, do que a senha. Você criar uma combinação numérica, etc. Essa tecnologia já está no mercado. A partir de agora, a gente vai ver muito tablet, muito notebook saindo com o RealSense. E aí todo mundo pergunta, mas que diabo é o RealSense? Eu conversei com o Carlos Augusto Buarque. Ele é gerente de marketing da Intel aqui no Brasil. E ele explica pra gente, resumidamente, o que é o RealSense. Esse bicho que está chegando aí para substituir o Touch. Vamos ouvir. A tecnologia Intel RealSense é uma tecnologia de câmeras 3D, que é utilizada em computadores e tablets. E que permite que a gente tenha uma interação diferente com os computadores. Então, em vez de ter que usar o mouse e o teclado, você pode interagir com o computador através de gestos. E tem várias aplicações. Como a gente estava falando aqui antes, desde jogos, reconhecimento de face para segurança, ou mesmo aplicações para lojas, por exemplo, para mostruário de roupa, a pessoa conseguir se colocar dentro de uma roupa sem ter que ir no vestiário, trocar de roupa e colocar uma camisa nova. Então, tem uma série de aplicações que a gente consegue desenvolver usando essa tecnologia. Tanto para computadores, quanto para outros dispositivos, como tablets. Já pensou isso, Paulinha? Você vai fazer uma compra pela internet, e aí fica aquela dúvida, será que vai servir essa roupa? Será que esse buboné, esse chapéu vai ficar bem ninho? Sei lá, esse óculos? Com essa tecnologia, Ellen, você consegue fazer a captação do teu rosto, você cria uma imagem, três dimensões da Ellen, e consegue vestir a Ellen com a roupa que está pretendendo comprar. E aí você faz o... Posso ficar trocando de óculos o tempo todo? Fica trocando o tempo todo. Nossa, isso é muito bom para fazer aquelas minhas compras que você compra e não paga e não recebe. Ó, essa na tela, essa que o pessoal está vendo pelo aplicativo, ele fez a captação do meu rosto e depois colocou numa miniatura de um game. Então, o meu rosto estaria na personagem daquele... Ficou estranho, né? Ficou horrível, né? Mas é porque não captou legal, a gente fez meio correndo. Mas ela faz a... Deveria ter tirado o óculos. Mas ela faz a captação, e aí depois, o teu rosto fica no lugar daquele personagem. No futuro, essas tecnologias vão estar nas lojas, os sistemas de segurança vão adotar o reconhecimento facial e vai ser muito mais seguro usar essas tecnologias. E o grande detalhe de tudo isso, Edgar, é que usa uma combinação simples de câmeras. Então, em vez de você usar uma única câmera, tem duas ou três câmeras ali no aparelho, câmeras muito mais potentes, evidentemente, e elas fazem a combinação ali para fazer a construção dessas imagens. Sabe quem usa muito isso? O pessoal que dá aquela impressão 3D. Porque hoje você pode chegar no lugar e falar que era uma miniatura minha, festa de aniversário, etc. O cara usa com um tablet que tenha essas câmeras com a possibilidade de fazer essa captação, ele consegue dar um 360 em você, e aí ele consegue captar as imagens e tem um mini Edgar. E o toche do Edgar vai embora. Imagina que o povo é meio lesado. Não vai querer só experimentar o óculos. Você já imagina onde vai chegar o 3D aí. Já imagina. Nego querendo valorizar. É, já imagina. Mas não pode roubar, viu, gente? Não dá para... É real. Não dá para aumentar muita coisa, não. Olha aqui, vamos falar com os nossos correspondentes. Começando com o Zé Maria Trindade, porque, ó, os governadores estão em processos aí. Estão reclamando que está faltando grana. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, Zé Maria. É isso, olha. Muito bom dia e um bom dia especial aí a todos da bancada, viu? Bom dia, bom dia. É aquela história. Apertem os cintos porque o dinheiro público sumiu. Há quem diga aqui que o dinheiro privado também sumiu. Mas os governadores saíram na frente e chegaram aqui reclamando e muito. Olha, os cálculos indicam que pelo menos 10 dos 27 governadores não têm dinheiro para pagar os próximos salários e o décimo terceiro. A previdência nos estados é o que provoca o desequilíbrio e impede reajustes que poderiam ser dados aos integrantes do serviço público. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, alerta que a preocupação dele é para o ano que vem e diz que nenhuma previsão é boa para depois de dezembro. O dinheiro público sumiu mesmo e não será uma surpresa se outros estados anunciarem a partir do mês que vem que não dá para pagar salários e aposentadorias dos servidores. Uma luta, viu? É, o que já fez o governador do Rio Grande do Sul, né? Deixou de pagar, parcelou. Está parcelando tanto lá no Rio Grande do Sul que até o inverno veio a conta gotas esse ano. Não está fácil. Você vê que eu chegava o inverno e o primeiro que ela falou. É, é um negócio. Não está fácil para os governadores, não imagina para o próprio gente, né? Agora o problema é que a gente não pode fazer isso, né? Parcelar meu condomínio, parcelar minha apresentação do apartamento. As fívidas não vêm nesse... Não é assim, não posso dar calote não. Dar calote não, imposto de renda. Parcela imposto. Parcela imposto, né? Não paga eles. Vamos para o Rio de Janeiro, pessoal, mudar de assunto com o Rodrigo Viga que fala aí sobre o carnavalesco mais famoso da Cidade Maravilhosa que pode ser demitido, viu? Bom dia, Viga. Muito bom dia para você, Ed Show. Bom dia, meu camaradinha. Bom dia, pessoal da mesa, ouvintes desse morning show. Meu amigo, uma boatarita tomando conta da Porteno, uma das escolas mais tradicionais, berço do samba lá de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Isso porque, rapaz, o Paulo Barros, que é o gênio, né? É o Joãozinho 30 da atualidade, pode ser demitido, pelo menos, é o que diz aí a boca miúda, os bastidores da escola de samba de Madureira. Ele teria batido de frente com o Bambambam, né? O policial militar que manda e desmanda na escola de samba. Agora, o Paulo Barros também está mexendo com a honra do comandante da escola e dos integrantes da gremiação. Tradicionalmente, historicamente, você sabe, né, meu caro, Ed Show, a Portela começa o seu carnaval com aquele abre-á-las, aquela águia linda, maravilhosa, que causa um impacto na nada. Ela vai... Que isso? É a águia fazendo um barulho mais ou menos assim, pela passarela do samba, pela Marquês Apucai. E o Paulo Barros, que é criativo, inovador e também polêmico, queria tirar o abre-á-las com a águia da abertura do Carnaval da Portela. Foi dedo na cara, xingamento, chamou a mãe de careco, o pai de cabeludo, a avó de raspadinha, uma confusão danada, meu cara, Ed Show. O fato é que o Paulo Barros ganha uma fortuna, quase 500 mil bancados por três empresários, por três patrocinadores, e essa história ainda vai dar o que falar? Ainda vai dar samba ou vai atravessar a harmonia da escola, meu caro Edgar? Falado, obrigado, Viga, pelas informações. Vamos ao Recife agora com a Júlia Carvalho, que traz informações sobre a censura do Facebook. Olha aí, Aros, tá vendo? Tá rolando censura no Facebook com relação à arte, né? A foto do disco novo da cantora Karina Burr. Bom dia, Júlia. Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo também, minha gente. Como é que pode, hein? Que sensações, que sabores, que texturas e que discussões e estragos podem fazer um belo par de peitos, né? Num momento onde, em pleno 2015, o machismo ainda assusta. A censura amedronta Karina Burr, artista pernambucana, tá dando o que falar nas redes sociais. Isso porque ela lançou a capa do seu novo disco, intitulado Selvática, que traz a imagem da própria Karina pagando um peitinho básico, normal, lindo. Uma foto incrível, artística, cheia de significados e referências e que foi censurada pelo Facebook, bloqueada porque o conteúdo não segue os padrões da rede social em relação à nudez. Só que aí começou uma verdadeira corrente de apoio à Karina Burr que chegou a proibir várias pessoas de publicarem por dias na rede social. Como a internet é muito maravilhosa, né? Logo, logo surgiu a hashtag Selvática com imagens de apoio à liberdade artística contra o machismo e a favor da liberação da capa do disco da Karina. E nessa aí, vários homens também de peito de fora, obras de arte, aí a criatividade não tem limites não, tá? Porque a gente fica pensando assim, né? Até que ponto o machismo pode limitar a visão e impedir alguém de reconhecer um trabalho artístico, de se sensibilizar com as delicadezas desse trabalho. Só que muitas vezes acaba ficando somente no corpo da mulher mesmo e no que seria politicamente correto ou permitido dentro de um histórico social, né? Karina Burr que sempre assumiu uma postura muito clara contra o machismo, disse que o Facebook pode tirar foto, bloquear perfil dela e mesmo tirar a página do ar, como já aconteceu algumas vezes, que ela não vai deixar de postar a foto do disco, nem vai deixar de postar seus desenhos e nada por conta disso. O Facebook é uma empresa privada, ele tem todo o direito de bloquear, de censurar, digamos assim, o que quiser. E ele se defende dizendo que trabalha incansavelmente para manter um ambiente ideal e permitir que as pessoas se expressem criativamente, tomando cuidado de respeitar a sensibilidade de algumas pessoas com culturas e com idades diferentes. E que pra isso eles desenvolveram vários padrões aí para determinar o que é proibido e avisa também que eles dependem da comunidade para denunciar os conteúdos. O detalhe é que esses padrões aí, as denúncias às vezes dão bem errado, né? Vocês lembram daquela vez que o Facebook confundiu a foto de um cotovelo com de um mamilo? Que aí bloqueou e foi uma obapapá? Mas é longa, não é, Aras? Essa polêmica do free the nipples, né? Essa história é bastante antiga e ela acontece primeiro por quê? Porque a curadoria das imagens e a primeira avaliação das imagens ela é feita de maneira automática. Imagine que o Facebook tem mais de um bilhão de usuários. São publicadas milhões, pra não dizer, sei lá, bilhão de fotos por dia. O que o Facebook faz? Esses robôs, eles seguem padrões determinados ali nos termos de uso. Um dos tópicos dos termos de uso fala sobre nudez. E ele mudou, eu não vou saber dizer o texto novo. O texto antigo dizia algo muito parecido como nós respeitamos as expressões artísticas, blá, 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 etc. Pra fazer essa diferença daquilo que era a nudez pela nudez e aquilo que estava dentro de um contexto, como é o caso do CD. Nesses casos, o Facebook até volta atrás. Ele diz, não, olha, foi identificado isso, mas não, tem um contexto, está justificado. Teve um caso muito simbólico lá atrás de uma mãe que publicou uma foto do momento da amamentação. E não era uma foto que mostrava alguma coisa, era uma foto distante, enfim, mas ela estava amamentando o neném. Mas o robô careta. O robô disse, olha, essa mulher está nua na foto, você está publicando conteúdo pornográfico. E aí bloqueou o perfil, ele bloqueia a imagem, etc. Causa um transtorno pro usuário. O Facebook, ele tem sido, em algumas situações, um tanto quanto intransigente. Ele diz assim, não vou voltar. Quando tem uma repercussão muito grande, ele acaba até voltando atrás. Mas no caso como esse, do primeiro bloqueio, é plenamente justificável. A gente tem que entender qual vai ser a postura do Facebook depois. É muito importante, a partir disso. É justificável que o bloqueio aconteça, porque é um bloqueio automático, uma vez que você tem um bilhão de usuários publicando fotos. Então, você faz esse primeiro bloqueio, porque senão vira uma maluquice, ninguém consegue entender nada. O que precisa, Aros, para reconhecer que é uma manifestação artística? Ele depende, em grande parte, da denúncia ou da reclamação daquele usuário que teve a página bloqueada. Só que você também tem que entender que a quantidade de pessoas que acionam a rede social é enorme. Então, eu não sei dizer qual é o prazo que eles têm. Mas, em geral, eles respondem. Quando é alguma bobeira, eles até são meio intransigentes, eu até não concordo quando eles não voltam atrás. Mas em um caso como esse, que gera repercussão, você tem os fãs delas se manifestando, etc. É bem provável que eles acabem voltando atrás, como voltaram no caso dessa mãe aí, que publicou a foto do filme. Pode pedir, então, para os robôs do Facebook liberarem os peitinhos, então, artísticos. Let's free the nipple. Exatamente, free the nipple. Agora, vamos falar do que importa, que é a questão da arte mesmo, gente, da Karina Bu. Porque o terceiro novo disco dela, intitulado Selvática, vai ser lançado agora, oficialmente, no dia 29 de setembro. O álbum é inspirado nas mulheres guerreiras de todos os lugares e épocas. O primeiro single já foi lançado, é a música Eu Sou Um Monstro. E na plataforma que cante, você pode adquirir vários produtos na pré-venda, CD, blusa, o livro que ela escreveu, que é Desperdiçando Rima, tem vinil e até copinho de cachaça. Boa, tá dada a dica. Obrigado, viu, Júlia? Valeu, um beijo enorme, gente. Beijo pra você. Tchau, tchau. Agora 11h21, horário de Brasília. Bora, vamos pra frente. Olha aqui, mais sonoras, chegando pro nosso vibe. Vamos ouvir o que as pessoas, quem as pessoas escolheriam, como é que é? Eu ainda não decidi quem vai fazer o lado A. O lado B a Toninha já escolheu, eu não curti. Eu achei meu lado B, vai ser a Joelma. Ela vai estar meio ocupada. Gente, peraí, para tudo, Joelma. Lembra da Evangelic? Que a gente, quer dizer, veio aqui, a Fabiola, a Reira Mora, ela é profissional, que assumiu a Fabiola, falou que tinha uma dica de quem era, tinha a foto da menina que ela chamava a Karen, mas que ela não iria publicar, porque ainda não tinha conseguido descobrir a Evangelic. Mas você, com seus contatos, já... Eu não, mas o Léo Dias publicou a foto da menina com nome e tudo mais, dizendo que essa é a Evangelic, que é o pivô aí da separação do Chiminha com a Joelma. É bonita? Ela é bem bonita, gente. Então o Léo Dias furou os olhos da Fabiola. Porque se trocada por outra mais feia, tudo bem, mas a mais bonita é difícil. Ela é bem bonitinha e bem jovem. Olha, vamos ouvir nossos ouvintes, né? Bom dia, galera do Morning Show. Eu sou Basílio Santos de Cotia e o meu ator, quem poderia me representar, seria ele, Denzel Washington. Por quê? Porque eu vivi um dia de treinamento, tive um ato de coragem na minha vida, onde os possuídos não tiveram chance, mas veio o meu plano perfeito e tive o meu tempo de glória. Mesmo assim, sempre recorro ao meu desaviso. Também podia ser o Coelho da Alice, né? Ele tem vários nomes dos filmes ali. Ele sabe todos os filmes. Denzel Washington, resumindo a sua vida, e foi maravilhoso. Bom dia, Morning Show. É o Rodrigo, do Ipiranga. Se minha vida fosse um filme, quem interpretaria seria o Lucas Silva Silva, porque eu vivo no Mundo da Lua. Direto do Mundo da Lua. Bom dia, pessoal do Morning Show. Manuel de Londrina falando. E na minha situação, quem eu escolheria para representar a minha vida seria o pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Não seria nem um filme, seria uma série. Rolou, cara. Que eu com três filhos preciso de três empregos para conseguir criar. Tá difícil. Então seria o Július, que sempre tem mais de um emprego aí. Falou bom dia para vocês. Bom dia. É a Valéria de Paranapanema. Se minha vida fosse um filme, virasse um filme, eu gostaria que Débora Bloch me representasse porque adoro ela e algumas vezes na minha vida alguém me achou parecida com ela. Modéstia a parte. Beijos. Charmosa, então, hein? Beleza. Charmosa, então. Débora Bloch seria uma boa para fazer você também. É mesmo. Ai, fiquei feliz agora, Edgar. Vou até retirar o Otavia no costo de você, viu? Oi, Edgar. Eu vou escolher o Tony Ramos. Vou escolher o Tony Ramos porque ele não ia precisar nem fazer a barba. Bom dia, galera da Jovem Pan. Aqui é Jorge, o Tato a Pé. Fala, Jorge. Se alguém me representaria, seria o Will Smith em A Procura da Felicidade. A gente ainda está na fase de estágio ainda, pagando para trabalhar. Um abraço a todos. Ah, valeu. Obrigado a todo mundo que participou aqui mandando mensagens para a gente no Vibe. Daqui a pouquinho, ganhador, hein? Tem o kit do Morning com a camiseta, a caneca e o vinil do Barão Vermelho. Primeiro álbum do Barão Vermelho. Paulinha, vamos entregar aquela promessa das manchetes aí? O que está acontecendo aí? O Festival de Toronto, né? O Festival de Toronto. Conta para a gente. Bom, o Festival de Cinema é importante. A gente segue até o dia 20 agora, então já está no finalzinho. A gente teve a apresentação essa semana de um filme do Pedro Morelli, que é um diretor brasileiro com um grande elenco, viu? Gael Garcia Bernal, também teve Mariana Chimenez e Cláudio Orrana no elenco desse filme que mistura atores, carne e osso e também animação e também expectativa aí para filmes de grandes atrizes. Por exemplo, a Julianne Moore. Vocês assistiram o filme lá que ela ganhou o Oscar de melhor atriz? Sim. Para sempre, Alice. Sim. Ela tem Alzheimer, né? Nesse filme. É uma história bastante triste e dessa vez ela retorna num outro filme bastante emocionante. Ela vai ser um casal gay junto com a Ellen Page, que é a menina de Juno e que recentemente disse que é bissexual, apresentou a namorada inclusive ali no Tapete Vermelho do Festival de Toronto pela primeira vez esteve ali com a sua parceira. O filme traz uma história verídica de uma policial e uma outra menina bem mais jovem do que ela que se conhecem e se apaixonam e acontece que essa policial se descobre com câncer de pulmão. Sabe que vai morrer e ainda viva começa uma luta aí judicial enfim, para que a sua parceira tenha os seus direitos aí na hora que ela falecer. E tem um outro filme que também a gente tem uma grande atriz que é a Susan Sarandon e ela vive nesse filme nesse outro filme que chama About Ray uma avó lésbica. E aí para uma história também transsex porque a mãe é a Naomi Watts e a filha que é a Ellie Feining faz uma menina que se descobre menino, né? Então ela tem esse desejo de se transformar em Ray em um homem e aí a mãe vai enfrentar toda essa história para que a menina comece aquela terapia hormonal e mude de cidade e se assuma como um homem. Então vários filmes aí sendo lançados em Toronto tem um novo também da Drew Barrymore que é de melhores amigas e é um filme que também faz chorar um monte de coisa eu fiz um resumo lá no blog do Planeta para quem quiser conferir os trailers e a gente fez uma ação aqui da Monange quem mandasse a sua primeira mensagem de voz e quem ganhou foi o César de Piracicaba parabéns viu César final do telefone 8660 ele ganhou um kit Monange Oi Edgar vou deixar você triste é eu que vou deixar você triste sua viagem para Orlando sabe quanto dólar 3,90 11 horas e 9 minutos a 3,90 alta de 1,72% no ano já acumula 44,21% nossas férias Edgar na praia grande Long Beach olha lá se ela não tributar Long Beach pior que a tendência é de piorar vou apresentar para vocês o belo litoral gaúcho o mar chocolatão gelado para Torres não, Torres ainda é bonito Capão da Canoa o estado faliu ela vai levar a gente para lá o estado faliu não tem dinheiro para pagar olha isso gente o real está valendo mais lá parece perfeito está valorizado vamos lá para o ganhador de hoje o Basílio de Cotia ele disse que Denzel Washington seria o ator escolhido para representá-lo no cinema contando a história dele o Basílio obrigado Basílio para você que participou ganhou o kit e você também que mandou mensagem daqui não foi sorteado obrigado por participar e mandar sua mensagem de voz interagindo com a gente aqui no Morning Show por hoje é só acabou amanhã tem mais nesse mesmo bate horário a gente volta com mais um a partir das 10 da manhã obrigado para você que esteve com a gente até agora tchau Paulinha tchau Ellen tchau Aros um abraço tchau Zé valeu olha aí você que está no canal oficial do Morning Show pode se inscrever por aqui esse é o caminho assim você recebe todas as notícias a toda hora também pelo Youtube do Morning Show vai lá tchau